Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco E a gente tá aqui de novo com o automobilista É o Beta de novo, a mesma versão que a gente jogou na sexta-feira passada Ah, eu acho que quando essa aqui for pro ar O jogo oficial não vai ter sido atualizado ainda Então vamos continuar no Beta aqui Seguinte, o que a gente vai testar de novo aqui É a questão da inteligência artificial Se vocês verem o último vídeo vai dar pra perceber que A IA tava lamentável no vídeo anterior Tava se batendo no meio da pista Tava tendo algumas atitudes meio bizarras Inexplicavelmente ruins Pra um simulador que diz ter melhorado tanto nesse quesito Mas aí apareceu um comentário no vídeo Dizendo que pra que ela fique boa A gente precisa passar pelo Qualify E percorrer todo o período do Qualify Então a gente vai fazer isso dessa vez aqui Eu vou avançar pro Qualify E em vez de finalizar a sessão Eu vou... Eu vou continuar nela Só que eu vou dar o Ctrl T Porque Ctrl T pra adiantar o tempo Porque parece que isso pode ser feito Tá? Eu vou colocar na garagem aqui Apertar Ctrl T Deixa eu achar a tecla Eu vou voltar aqui Acho que pode voltar, não tem problema Tá avançando o tempo Dá pra ver que tá avançando o tempo normal A gente vai esperar Dar os 10 minutos de Qualify ali Que eu estabeleci pra essa sessão aqui E ver qual que é a resposta da inteligência artificial Passando por isso Vamos ver se de fato Aquele problema Aquela... Aquelas atitudes bizarras que eles estavam tendo Se é sanado com isso Ou se não Ou se vai continuar se batendo no meio da pista Fechando porta Na cara do piloto adversário Tando 50km de velocidade A menos do que o concorrente Enfim Vamos ver se de fato resolve Tomara que sim Porque é um simulador muito bom Muito bem feito Espetacularmente bem feito Dada as limitações dele Que ele tem de início Enfim, vamos ver De início dá pra ver que é o seguinte Pelo menos em termos de performance Dá pra ver que eles estão seguindo uma coerência Que vai de acordo com a realidade O Barrichello tá em primeiro O Márcio Campos em segundo Ricardo Maurício O Guilherme Salas Que eu não sei o que tá fazendo ali Não costuma andar por ali Mas também não é nada É absurdo Tem Cacabueno Max Wilson Cadê o Fraga? O Fraga costuma andar na frente Felipe Fraga Ah, eu coloquei só 24 pilotos Ah, que droga Ah, vai com isso aqui agora O Felipe Fraga ficou de fora, eu acho Eu não vi esse detalhe Tá com 24 pilotos só Mas enfim Não vai alterar a questão O fato é o seguinte A gente passou dos minutos do Qualify ali Vamos avançar então a sessão Vamos pra corrida agora E a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior Eu vou parar de gravar agora aqui Pelo menos o jogo O jogo vai ser gravado pelo replay Porque se eu gravar ele ao vivo aqui O negócio fica muito lento E eu não consigo jogar direito Beleza? Então a gente vai parar agora aqui Função 9 pra parar Mas a câmera continua gravando Beleza? É isso aí Vai começar então a corrida Vamos ver Vamos ver Qual é a atitude dessa inteligência artificial aqui Uh, algumas peças voando pra cima ali Já que não dá pra voar pra baixo Mas também nada demais É a mesma pessoa Que me avisou nos comentários do vídeo Se você quiser ler o que ele disse Os comentários explicando a situação da inteligência artificial E eu fixei no topo O comentário principal dele lá Então é facinho de acessar Temos o carro da Prat aqui É o Pisonia Tá sem aerofólio Vamos tentar manter a distância dele Na hora que ele for com os pits Ai Ih, foi o meu capô que levantou? Pelas regras Se foi o meu capô que levantou Nossa Eu deveria estar indo pros pits Mas enfim Vou usar o Punch to Bass Parece que assim De fato tá melhor Teve aquelas porradinhas ali na primeira curva Mas aquilo lá se não tivesse que ia ser irreal Eles tocaram o negócio é violento mesmo Temos o Ramos O que é esse piloto? Olha Olha que legal Disputa brava aqui Mas assim Dentro do limite é tudo aceitável As configurações da inteligência artificial São as mesmas do vídeo anterior Está 95% de dificuldade E a agressividade está no nível médio Tem 4 níveis de dificuldade Tem o mínimo, o médio, o alto E o máximo Eu acho que isso aqui é isso Eu posso estar enganado Mas acho que é isso sim E o que é isso? E o que é isso? Tem o Punch to Bass de novo Dá pra usar o Punch to Bass Em todas as voltas? Vamos usar Ah, eu acho que eu não podia usar naquela volta anterior Porque não pode usar na primeira volta Que coisa legal É, não pode usar na primeira volta Que legal, cara Esse detalhe das regras sendo respeitado Agora sim 100 segundos de atraso Para eu poder usar o próximo Dá pra ver que Ao contrário do vídeo passado Os computadores não estão se matando na pista Isso eu acho que vai de acordo com O que ele tinha colocado ali Parece que de fato Houve essa melhora sim E o interessante é que eles não estão Sem agressividade nenhuma Só seguindo uma linha indiana na pista Fingindo que tem uma batalha Dá pra ver que Eles estão interagindo entre si ali sim Estão disputando posições Mas muito mais Normal do que o que a gente viu no vídeo anterior Inclusive com escapadas Bem legal Gostei, cara Estou achando bem legal E se tiver resolvido esse problema aqui Nossa, agora aguenta Eu usei na volta anterior Olha isso Opa O cara teve que frear ali Usando um punch to pass Aí complicou a vida dele E outra coisa legal Eles usam na reta Porque você não tem uma posição Obrigatória Que você pode usar o punch Eles usam na reta Porque é onde aproveita mais A potência extra E essa configuração Pra ele seguir esse padrão Muito bem Adicionada Então como eu estava dizendo Se resolveu esse problema mesmo Da inteligência artificial Ou se de fato ele não existia Porque eu que não estava sabendo desse Desse truque Digamos assim Entre aspas Ou uma limitação da engine Mesmo Que a Razer tem que lidar Porque não tem jeito Cara O AMS Ele sobe para um patamar Muito bom E vocês veem meus vídeos Do R Factor 2 O tanto que eu Que eu me mato Para fazer ele Rodar de maneira decente Aqui eu estou com 117 quadros Por segundo 117 E assim Tudo bem que é um jogo Um pouco mais limitado Que o R Factor 2 Até na Na física e tudo Mas Não tem comparação Freia Freia Vai ser reto Vamos passar reto Vamos Ser um pouquinho desonesto Porque né Mas ó Sem batida nenhuma Até agora Sem Aquela loucura nenhuma Que estava tendo Na corrida anterior Então De fato Procede a informação De que sim Tem que passar pelo Qualify Por todo o tempo Do Qualify Para Para que a inteligência artificial Sei lá Entre aspas Adapte-se ao Ao traçado A corrida Não sei E falando Nisso Eu lembrei Assim Me lembra um pouco Do R Factor 1 Que ele tinha uma questão Dessa Assim Que você precisava Fazer Os carros Com o poder Carem dando voltas Numa pista Para eles Através de um processo Sei lá Um pouco primitivo De machine learning E aprendendo O traçado Talvez Como a engine É basicamente De maneira muito Grossera É a mesma Óbvio Que tem todas as melhorias Que a Razer Comentou Mas o básico Dela É a mesma Talvez Essa seja Uma limitação Que eles carregam Ainda Desse problema Então Faz sentido E assim Tá muito boa Cara Que som Espetacular Um minutinho Para acabar Vou usar aqui Agora Ver se eu consigo Usar depois Também Ai Caguei Eu devia ter usado Ali Nossa Graficamente O jogo Tá Espetacular Não tem o que dizer Ui Subi demais Na zebra Minha performance Que continua ruim Como sempre No próximo Eu acho que Eu vou conseguir Usar o Punch to pass Eu acho Que tem mais Uma volta Ainda Estou Descendo Sobro Queirado Aqui Na reta Nossa O carro Da frente Usou Última Volta Mesmo E essa Versão De interlagos Aqui Ela é Maravilhosa Eu acho Que ela É Superior A Do Yhacin Não Usa Escaneamento A Laser Que nem O Yhacin Faz Mas Eu acho Que Mesmo Assim Ela é Muito Boa Superior Até A Do Yhacin Pela Questão Da Qualidade Sim Não Só Por ser A Versão Atualizada Do Yhacin É Uma Versão Antiga Essa Parte Da Da Frente Não Existe No Yhacin Porque Quando Eles Vieram Para O Brasil Para Fazer O Escaneamento Da Pista Não Tinha Ainda Faz Uns 4 Anos Já Que Eles Vieram Inclusive Deu Problema Eu Li Uma Vez A Respeito Que Deu Problema Na Imigração Na Duanda Sei Lá Onde Com Os Equipamentos Que Estavam Trazendo Foi Inferno Aquela Burocracia Desgraçada Que A 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 Tentar Usar O Push To Pes Aqui Para Passar O Rapaz Na Frente Não De Qualquer Forma O Que Dá Para Dizer É Que Sim Temos Um Simulador Com Inteligência Artificial Muito Muito Boa Em Nesse momento A gente Foi Jogado Para Fora Que Teve Aquelas Não Teve Aquelas Batidas Que A Gente Viu Na Corrida Anterior Aquele monte De Acidente Esquisito Então Dá Pra Dizer Que A Razor Fez Mais Um Pequeno Milagre Com O Automobilista Eu Sei Que Na Na Summer Sale da Steam ele estava a 30 reais mais ou menos, se ele tiver até uns 90 reais, cara, vale cada centavo esse jogo aqui, ainda mais para a gente que é brasileiro e não costuma ter esse conteúdo nacional de qualidade tão absurdo assim nos jogos feitos em outros países. É muito legal ver, com todas as regras, inclusive tem um simulador muito bom até hoje, que até hoje não consegue usar direito, e a Razer está aí, claro que não é uma empresa só brasileira, tem gente do mundo inteiro que ajuda eles, mas mesmo assim, o núcleo ali, é deles, é de brasileiros. E está aí, fazendo com uma engine de um simulador lançado em 2006, fazendo mais um trabalho primoroso. Até agora na Inteligência Artificial, que era a minha preocupação baseada no vídeo anterior, que foi meio trágico ali, tragicômico, a situação que estava. Agora, vamos entrar nos pits aqui. Então, senhores, enquanto a gente encaminha para parar o carro lá nos pits, olha o Rubinho ali, olha o Rubito. Ui! A Inteligência Artificial melhorou, mas a humana... Ai, que vergonha. Está bizarra. Senhores, muito bom, tá? Retiro tudo o que eu disse do IMS do vídeo anterior, tá? Muito boa a Inteligência Artificial. Recomendo a todo mundo, se você não tem ainda essa belezinha chamada automobilista, compra porque vale cada centavo, beleza? Falou, pessoal!